Pessoal, bom dia aí! Estamos em Araruama, estou fazendo esse vídeo aqui sobre o Ferry Boat, ou catamarã, em português, que liga aqui o pier de Araruama com o de Praia Seca, que é o outro lado da lagoa, como vocês podem ver aí no mapa. Esse é o mapa aí, vocês podem dar uma olhada para ver o percurso que a gente vai estar fazendo. Então, não tem telefone, não tem site, essa virtualidade está bem deficiente no serviço ainda. A gente veio, teve que vir aqui pessoalmente para saber. Aqui são os horários que vocês podem visualizar aí. Então, como é que funciona? Apesar de ter aqui os horários de saída de Araruama e os horários de saída de Praia Seca, nos finais de semana, eles funcionam todos os horários para todos os lados de saída, porque eles botam dois pratos em confinamento. Então, tem mais uma variedade aí de opções. E detalhes sobre animais, pet, quem quiser trazer cachorinho ou alguma coisa assim, tem que trazer na caixinha, né, para transportar na caixa, não pode transportar solto. O que é um inconveniente, porque quando chegar do outro lado, você vai ter que ficar carregando, né. Então, vamos lá vendo por aí, essas são as informações iniciais. Esse QR Code aí que vocês estão vendo, ele leva para o site do Guia Lagos, que tem mais informações aí sobre o serviço. Preço e os horários. Pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, não é uma embarcação grande, tá? Então, existe o risco de não ter lugar. Então, é bom não chegar muito em cima da hora. Hoje está tranquilo, mas fica aí a recomendação. Desci, ela dura de 20 a 25 minutos. Vamos ver aí. Uma informação interessante é que dá para fazer a compra antecipada, mas só ali no local, no Guixi. Eu não tinha essa informação em lugar nenhum, mas eu vi uma pessoa fazendo essa solicitação, por um horário mais tarde. E dá para acessar o banheiro também, tem um banheiro ali, mas tem que pedir a chave para a pessoa. Olha aí, ó, vamos dar uma olhada aqui. É, ó, 25 lugares. Fora tripulação. É, ó, 25 lugares. Pessoal, mais algumas informações. Lá em Praia Seca não tem bilheteria. Então, tem que comprar na embarcação, na dobra, né? E não vem de antecipado. E outro detalhe é que tem o Wi-Fi aqui. É, o Wi-Fi Salinas, a senha é na V2. Pode ser que altere, mas estamos divulgando aí o que há no momento. Olha o tamanho dessa lagoa. Muito grande, né? Chegando em Praia Seca. Pessoal, aportamos. Vamos explorar a Praia Seca agora. Aí, pessoal, ali na água. Vamos dar um mergulhinho, né? Água doce. O interessante aqui é que a gente tem a lagoa aqui e a frente o mar. Que agora a gente está perto do mar. Só a transparência da água. Lindo, né? Quando o ser humano trata de não estragar, a natureza se translumbra. Pessoal, aqui é a área de cavalos marinhos. Olha que legal. Fazendo uma correção aí, né? Apesar de ser conhecido como lagoa, essa é uma das águas mais salgadas que você tem. Talvez pela proximidade com o mar. Ela é considerada hipersalina. Ou seja, não se afunda aqui com facilidade. Eles vão ver a temperatura. Geralmente, a lagoa tem água mais doce, mais frutinha. E aí, pessoal, o termo correto não seria lagoa de Araruama, mas laguna de Araruama. Porque tem ligação com o mar. E aí, pessoal. E aí, pessoal... E aí, pessoal. O lugar tem alguns quiosques, tem restaurantes, supermercados, então não se passa perto também. E hoje é domingo e está aberto. Vamos dar uma caminhada até a Praia Seca. Fica uns 20 minutos, meia hora de caminhada do Pira Trelar. Vocês podem olhar aí no mapa, é esse percurso que a gente vai fazer. Olha, isso é o que o pessoal fala, que não tem trailer nem nada. A gente está vendo esses trailerzinhos, mas parece que eles vão fazer um calçadão aqui. E aí por isso tiraram todos os trailers. Essa tem sido a reclamação, mas é paradisíaco mesmo. Olha só que lindo. Olha a cor desse mar, azul. Pessoal, voltamos aí na barca de Meio de 15, direção ao Araruama. Essa é a última barca antes de duas horas, tem um intervalo grande, então é bom ficar dentro. E outro detalhe, só se aceita dinheiro, tá? Nada de Pix, nada de cartão. Fica até uma sugestão aí para a prefeitura de Araruama. Pix seria uma boa. Tchau, tchau. Pessoal, é isso aí. Finalizamos o nosso percurso aí na Praia Seca. Um passeio que vale a pena conhecer aqui em Araruama. Até a próxima.